Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, por favor, antes de mais nada, se inscreva no canal. Estamos chegando a 100 mil inscritos. É muito importante a sua inscrição, que você compartilhe, comente, participe aqui para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para outras pessoas. Tudo bem? Olha, nesse vídeo a gente vai entender como passar na perícia do INSS. Eu não vou te falar para deixar de tomar banho, não. Eu vi um vídeo aqui de advogados profissionais pedindo para você não tomar banho, sabe? Isso é um absurdo. Eu vou te dar informação. Quem conhece o perfil aqui do nosso canal sabe disso. Eu vou te dar informações técnicas para que você consiga obter sucesso na perícia médica do INSS, tá legal? Olha, vamos lá. Antes de mais nada, guarde o seguinte. A perícia médica não é somente para auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Ele também é utilizado no BPC Loas. Ele é utilizado no salário maternidade, auxílio acidentário, auxílio acidente, aposentadoria especial, aposentadoria da pessoa com deficiência, aquela pensão especial para vítimas do talidomida. A talidomida foi um anticoncepcional que fez com que bebês nascessem deformados. O encaminhamento para a reabilitação. Olha quantas situações. A prorrogação que você faz também é o pedido de prorrogação de benefício. Então, olha quantos benefícios aqui. Praticamente todos passam por uma perícia médica. Então, é por isso que é importante você divulgar esse vídeo aqui e compartilhar com outras pessoas. Tá legal? Antes de mais nada, apenas uma informação técnica. A MP 871 de 2009, ela alterou o artigo 25 da Lei nº 8.213. E aí, criou um prazo de carência. Tem uma carência agora. Auxílio doença e aposentadoria por invalidez. A carência são 12 meses de contribuições. Tá ok? Guarde isso. Artigo 25, inciso 1º, alterado pela MP 871 de 2019. Vamos lá, gente. A primeira dica aqui que eu te dou é a seguinte. Use roupas normais. Roupas que você utilizaria para ir para um consultório médico, para ir para um dentista. Use roupas normais. Tá ok? Nesse ponto mesmo. Cuidado com o excesso de acessórios. Às vezes a gente extrapola um pouco. Boné, relógio, cordões demais, um tênis do Natal. Então, modere nos acessórios. Se possível, evite acessórios. Não esqueça do relógio para não perder a hora. E outra questão também. Não tente forçar quem você não é. Tem gente aqui falando o seguinte. Olha, se você usa piercing, tira o piercing. Porque o piercing, o perito vai achar que você tem autoestima. Não tem nada a ver. Você tem que ser quem você é. E talvez uma pessoa que use piercing já há algum tempo vai se sentir até meio deslocada assim no seu piercing. Então, não é isso. Seja natural. Seja quem você é. E ser natural não é ser uma pessoa preta e branca. É ser a essência de quem você é. Bom, eu acho que eu consegui explicar isso, né? Vamos lá, gente. Chegue uma hora antes. E também não converse. Evite conversar. Se não conseguir evitar conversar, pelo menos converse baixinho. Tá ok? Para não atrapalhar as pessoas que estão fazendo a perícia e nem irritar o perito. Tá certo? Vamos lá. Terceira já, viu? Olha, normalmente, gente, a regra é que você entre sozinho para a entrevista com o perito. Tá? Só que tem pessoas que precisam de acompanhamento. E aí entra o problema. Porque tem peritos que não deixam entrar. Para evitar esse problema, você vai pedir ao médico para que dê uma declaração dizendo que você precisa de acompanhamento. Tá legal? Faça essa declaração e você não vai ter estresse com relação a alguém entrar te acompanhando na perícia médica. Tá bom? Então, essa é uma dica de ouro. A outra coisa é o seguinte, gente. A conversa com o perito, você pode gravar essa conversa. Tá? A lei de interceptações telefônicas não proíbe, não criminaliza a conversa, a gravação da conversa por um dos interlocutores. Ela criminaliza a gravação da conversa por um terceiro. Isso é regulamentado na lei de interceptações telefônicas. Mas você pode gravar. Mas eu te diria que evite fazer isso. Dispensa essa dica. Por quê? Por que eu coloquei ela aqui? Porque muitos advogados estão indicando isso. Mas pensa o seguinte, você gravando essa perícia, você vai se sentir nervoso. Então, evite essa dica. Tá bom? Outra coisa, gente. Essa você não pode evitar. Responda o que for perguntado. Não entre lá falando do seu cachorro. Não entre lá falando do seu relacionamento conjugal, do seu time de futebol. Não, não entre lá falando isso. Tente responder o que lhe for perguntado. Não esqueça disso. Vamos lá. Outra muito importante. Leve receitas médicas, exames médicos, principalmente aqueles de imagens, caso vocês tenham, relatórios médicos, fotos, se for um acidente, se for uma lesão e tudo mais. A outra questão, tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês tem que ser sobre a doença que vocês estão pedindo benefício, certo? Não leve sobre outras situações, até pra não complicar ali. Ele vai analisar objetivamente a doença que está motivando o pedido de benefício previdenciário, tá certo? Outra coisa, quem convence, gente, o perito são os papéis, tá? Guarde isso. Antigamente, os peritos, eles tocavam nas pessoas, só que algumas pessoas processaram esses peritos, dizendo que teve assédio sexual e tudo mais. Isso deu problema. Então, hoje, os peritos, para se protegerem e se resguardarem, basicamente te julgam, analisam o pedido pelos papéis e pela impressão pessoal, que eu já vou falar dela aqui com vocês. Nem sempre, olha só, isso aqui é importantíssimo, nem sempre o perito, você não sabe quem vai ser o perito. E nem sempre esse perito é especialista no seu tipo de doença. Então, o que você vai fazer? Você vai pedir para o seu médico, que é o que o acompanha, que faça um relatório médico detalhado da evolução, da situação atual da sua doença. Olha como isso é importante. Guarde isso, peça ao seu médico um relatório detalhado para que você entregue lá e para que o perito consiga ter uma noção real do que efetivamente você está sofrendo. Vamos lá, olha aí. Nove. Gente, a impressão pessoal que eu falei. Basicamente, a impressão pessoal, o perito vai analisar três pontos. Como você anda, como você se veste e como você fala. Anda, veste e fala. Essas são as impressões pessoais que ele vai tirar de você. Tá bom? Então, guarde isso. Por último, essa aqui é a dica de ouro, que quem ficou aqui até o final vai ser agraciado com ela. Olha só. Existe o Manual Técnico de Perícia Médica Previdenciária. Ele foi atualizado agora em 2018. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar o PDF. Mas eu queria ir lá no capítulo 10 desse manual só para te mostrar. Olha, lá na página 33. Olha, eu estou colocando aqui. Laudo médico pericial. Esse laudo médico é quando ele abre o sistema lá no computador para começar a preencher o seu laudo. Depois, olha só. Elemento do laudo médico pericial no benefício por incapacidade. Ele começa. Olha só. Quais são os elementos? A identificação, sua identidade, seu quenise e tudo mais. Sua forma de filiação. Se você era empregado, se você era autônomo, se você era assegurado, se você era dependente, tudo isso. Depois vem o histórico previdenciário. Quantos benefícios você já teve? Qual o seu tempo de contribuição? Tudo isso é avaliado ali por ele. Ele analisa essas informações. Depois, o seu histórico ocupacional. Se você tem formação no nível superior, se não tem. Quais são as profissões que você já passou? Quais foram as empresas que você já passou? Queixa principal. Olha, ele vai te perguntar. Então, vai analisando o relatório médico para ver qual é a sua queixa principal. E é em cima daquilo ali que você tem que focar as suas respostas. Depois, ele vai ver o histórico da doença atual. E depois, ele vai ver o quê? História patológica pregressa. Depois, ele vai ver o quê? História psicossocial e familiar. Exames físicos. Exame físico, que é mais a impressão pessoal e documentos que estejam ali, que você juntou no seu processo. Código ACID da sua doença. Considerações médico-periciais. Ele vai fazer as considerações. Vai conceder ou indeferir. E vai fixar ali a data do início e, possivelmente, do cancelamento do benefício. Então, gente, por favor, olha informações de ouro. Divulgue, compartilhe com seus amigos e pessoas que precisam saber disso. Porque, infelizmente, tem muita gente informando errado, informando mal aqui e prejudicando os direitos de muitas pessoas. Essa é a nossa intenção aqui. Ajudar para que você consiga garantir seus direitos fundamentais e exercer a sua cidadania. Por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!